Olá! Mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu resolvi responder uma tag, tag, enfim, não sei como que fala isso, acho que tag em português, né? Que eu nunca respondo por aqui, esse ano eu tô querendo fazer mais tags, não sei se vocês gostam, me deixem aqui embaixo se vocês gostam que eu respondo esse tipo de coisa ou não, obviamente relacionado a esse universo, né? De moda, de consultoria, enfim, e aí eu resolvi responder a tag de 15 perguntas fashion, né? É, 15 perguntas fashion, eu peguei do blog da Nina Secrets faz muito tempo, então não li as perguntas, tô aqui com elas aqui no meu notebook, vou dar uma lida e vou respondendo aqui com vocês, beleza? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês gostam que eu responda, que eu faço essas coisas, deixem o seu like aqui embaixo, é a primeira vez que eu faço aqui no canal, então é sempre importante quando temos conteúdo novos aqui, né? Conteúdos novos por aqui, pra saber se você gosta ou não, o seu like é muito importante, tá bom? Pra saber se eu faço mais ou não. Então vamos lá responder a primeira pergunta, são 15 perguntas no total, tá? Vou tentar ser breve, pra esse vídeo não ficar gigantesco e vocês me matarem. Uma roupa indispensável, blazer. Eu vou tentar falar o que vem na minha mente, tá? Qual a pior gafe de moda? Acho que se vestir de algo que você não é, sabe? Tipo, fingir algo que você não é só porque tá na moda, acho que é a pior gafe que você pode fazer e a pior coisa que você pode fazer por você, tá, querida? As cores que mais vestem? Não queria que fosse, mas é tipo branco e preto, eu queria ser mais colorida e esta é uma resolução para 2020, ser mais colorida, usar mais as cores da minha cartela. As cores que menos vestem? Verde, mas vou começar a usar mais, porque verde tá super na minha cartela e é fato, quando eu uso verde sempre falam que eu fico super bem, então vou começar a usar verde também. E roxo, mas roxo não tá muito na minha cartela, tipo, é roxo mais roxo quente, lilás, assim, acho que também não, eu não vou usar. O verde é um não uso, mas vou usar e o roxo acho que eu não uso e vou continuar assim usando. Um acessório que te torne estilosa? Meus piercings, eu amo de paixão, amo, 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 temos aqui vários nas minhas orelhas, vários, e no meu nariz, inclusive tô querendo voltar a fazer o meu de, no meu, no, esqueci, no septo, e colocar uma bolinha aqui assim, eu já tenho planos, tenho planos para fazer isso em breve. Você combina maquiagem com a roupa? Não, mas também eu não uso muita maquiagem colorida. Ai, mentira, quando eu tô de batom eu tento combinar, verdade. Batom eu tento combinar, né, gente, porque batom coloridão não dá, mas maquiagem normalmente eu uso neutra, né, mas eu acho que eu vou falar que sim, porque quando eu uso alguma maquiagem colorida, eu tento combinar com a roupa sim, senão acho que fica estranho. Segue a moda risca? Hoje não mais, eu acho que eu já fui uma fashion victim, e hoje acho que não mais, hoje eu só realmente uso o que eu gosto, depois da consultoria eu me conheci muito, autoconhecimento é tudo, gente. E aí hoje em dia realmente, mesmo que tá na moda, eu só compro, eu só adquiro, se eu acho que tem super a ver comigo, sabe? E aí mesmo se a moda passar, eu não vou ligar, tipo, mam jeans, entendeu? Eu tava super em alta, comprei várias, mas mesmo se a moda passar, gente, vou usar a cintura baixa, eu não vou usar a cintura baixa, eu vou continuar usando pleníssima minhas mam jeans, entendeu? Tipo, se eu for pensar num look, vai ser um salto, calça mam jeans, camiseta blazer, tipo, é a minha roupa favorita do momento, tipo, a minha cara, entendeu? Qual a moda que não gosta e qual não aderiu? Que eu não gosto, moda que eu não gosto, tie-dye, tie-dye não gosto, e eu não aderi, e nem vou aderi. Lembrando que degradê não é tie-dye, tá, gente? Porque degradê, vixi, já usei muito, gostei muito, hoje em dia eu nem tenho mais no meu armário, mas se tivesse, usaria, usei muito, inclusive, e tá na moda que eu não pretendo comprar, né? Mas, é, não, 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 não rola, tie-dye é diferente, é diferente, tá, quero registrar aqui, tie-dye é diferente do degradê, o degradê eu gosto, tie-dye não, e não gosto e não aderi, nem vou aderir. Uma moda que não gostava e depois seguiu, a moda do ombro a ombro, o decote ombro a ombro. Fiz até um post no meu Instagram falando que eu não gostava, que era um negócio desconfortável, blá, 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 até que um novo provador surgiu, e olha como é interessante a gente provar coisas, antes de falar que não gosta. E eu experimentei uma blusinha e eu achei que ficou lindo, 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 não comprei a blusinha, mas acabei comprando duas outras depois, e hoje em dia eu tenho duas, essas duas primeiras que eu comprei, dois vestidos ombro a ombro que viraram blusinha que eu cortei, e agora mais duas que eu comprei da Renner e da Black Friday, então eu tenho seis blusinhas ombro a ombro, eu tô gostando muito. Acho que deixa essa parte aqui do, nossa, é um sexy sem ser vulgar, fica muito bonito, sabe, essa se eu sim aparecendo também fica muito lindo. Ai, não sei, gente, achei muito bonito, e nem é tão desconfortável assim como eu imaginava, achava que ficava subindo assim o tempo todo, fora que tem o truque, né, gente, de você colocar um elástico, você costura numa ponta até outra, e aí o elástico fica aqui no seu sovaco, entendeu? Não fiz ainda isso no meu, vou testar, dizem que é muito bom, mas não tive paciência, tô usando sem acendência, entendeu? Tá tudo bem. Moda ou estilo preferido? High low, high low é o meu estilo favorito, e minimalista também, gosto muito, admiro muito, inclusive. Estilo de roupa, de se vestir, e estilo de vida? Admiro, não consigo, no momento, quem sabe um dia, vou ter essa evolução espiritual, mas ainda não consigo. É favorável que uma garota use sal antes dos 14 anos? Gente, eu sou favorável que as pessoas façam o que elas queiram fazer, entendeu? Porque é da vida dela. Eu acho necessário? Eu não acho necessário uma garota de 14 anos usar o salto, entendeu? Usa um salto baixinho, confortável, pra que você tem 14 anos, sabe? Pra que você vai? Se você for pra uma festa, né, o aniversário de uma amiguinha, tudo bem, mas na vida eu acho desnecessário, eu acho que a gente pode adiar esse sofrimento, sabe assim? Nem é um negócio tão confortável, né? É que eu gosto muito de salto, mas eu não usava, gente. Meu primeiro salto foi com 15 anos, e foi no aniversário de 15 anos. Foi meu primeiro salto que eu tive, era um escarpão, ele não era fechado atrás, ele era tipo, sabe? Com uma fitinha atrás, uma fitinha, esqueci. Enfim, ele tinha um... Qual que é o nome, meu Deus? Ah, esqueci, gente. Uma tira, uma tirinha atrás, ele não pegava, pegava no calcanhar, uma tirinha atrás, sabe? Ele não era fechado. E mesmo assim, demorei pra usar o salto. Depois acho que só com uns 18, acho, nem lembro. Mas eu usei pouco, assim, quando era nova. Mas o que você quiser, entendeu? Se você quer usar, seja feliz. Afinal de contas, a vida é muito curta para a gente não fazer as coisas que fazem a gente feliz, não é mesmo? Qual o seu ícone de moda? Meu ícone de moda? Ah, gente, eu vou falar algumas pessoas, tá? Que eu tenho várias que eu gosto. E que é, tipo, fica na minha pastinha de inspiração. Nima Guarigazi, gosto muito do estilo dela, ela tem um estilo minimalista lindo. Aline Bass, bem basiquinha. Mel, a Mel, esqueci o nome dela, gente. Mel, assessora da Julia, da... Nossa, eu esqueci de todo mundo, cara. Da Fabiana Justus, Mel, assessora da Fabiana Justus. Gosto muito dela, que ela tem também estilo básico. Mogherini, né? Monique Mogherini, também gosto muito do estilo minimalista lindo, maravilhoso. Acho que é isso, né? São umas cinco. Nilma, Mogherini, Aline, Mel e Carol Farina. Eu amo Carol Farina também. Acho que são essas cinco, assim, que eu concordo para mim. O que gosta e o que não gosta na moda? Eu gosto da liberdade de você poder escolher o que você quer e ser o que você quiser e não gosto da cagação de regras. Pronto, falei. Tem muita gente que quer ficar cagando regra e, gente, não tem que cagar regra. Até a consultoria pode ser uma cagação de regra, entendeu? Mas eu juro que não é. É que o que eu tento falar aqui para vocês é a regra, mas na real, no tete a tete ali, a consultoria é liberdade, sem fim, entendeu? Porque eu vou ver aquilo que você quer, do jeito que você quer, do jeito que te faz bem, se você quer favorecer o seu corpo ou não, e se você não quiser tá tudo bem, o seu estilo que você quer seguir, tipo, é tudo muito livre. A consultoria é muito, 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 muito livre. É que aqui eu acabo falando o geral, geralzão, entendeu? Mas é tudo muito livre. É mara, gente. Fazer consultoria de imagem de estilo é mara, recomendo. Se você não fez, faça, que você vai amar. Tipo, uma terapia. Descreva em algumas palavras o seu estilo. Descreva em algumas palavras o meu estilo. High-low, minimalista. Vou descrever, tipo, em estilos, né? Não nos estilos. Cool, fresh, maduro, contemporâneo. Acho que todos estiloso. Minha moda é essa, entendeu, gente? Eu quero que a pessoa olhe para mim e veja tudo isso. Uma pessoa madura, mas não tem nada na moda, estilosa, sabe? É isso. Acho que é isso. Enfim, galerinha, chegou o fim. Foram 15 perguntas. Respondei o mais rápido possível. Eu tenho 10 minutos esse vídeo, então significa que eu consegui. Foi menos de 1 minuto por pergunta. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse no comecinho, deixem o seu like aqui embaixo se vocês gostaram. Deixem aqui embaixo se vocês querem que eu responda mais outras tags. Deixem aqui embaixo as tags que vocês querem que eu responda. Que eu vou responder com o maior prazer, tá bom, gente? E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal que a gente tem muito conteúdo bacana aqui que você não pode perder, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!